Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, ótimos, ótimos. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente que algumas pessoas já comentaram, já pediram e eu resolvi fazer aqui, é uma tour pelo meu quarto. Pois é, eu vou mostrar meu quarto aqui todinho pra vocês. Não tem muita coisa interessante, mas talvez fique relaxante Mostrando aqui pra vocês algumas coisas, algumas curiosidades Bom, vamos por partes Primeiro, temos aqui a minha porta Que tá um caco, a minha porta Gente, esse desenho aqui tem mais de 10 anos que eu fiz Tem muito tempo, vocês podem ver que tá bem feio Passei aqui uma tinta, sei lá o que que é isso A minha porta tá um caco, não tem nem fechadura Tem só isso aqui Mas dá pra trancar então, né? Já tá bom Isso é porque eu não criei vergonha na cara e coloquei uma fechadura decente ainda, mas Bom, aqui tem esse quadro Que eu uso pra me planejar Não tem muita coisa aqui nele, né? Vídeos YouTube, vídeos TikTok, lives TikTok Vídeos membros Esse tour pelo meu quarto Era pra ser exclusivo Pro pra área dos membros, mas eu decidi mostrar pra vocês e planejei outro vídeo essa semana Para os membros Quem quiser ser membro tem o link aqui embaixo, beleza? Eu vou ficar muito feliz Enfim Show lá na Tel Rey Que eu vou pro Rio daqui a uns meses pra um show da Lana E um lembrete aqui pra preparar os vídeos Sempre adiantado Mas esse lembrete eu nunca comprei Eu só faço os vídeos em cima da hora Deixe seu like Bom gente, e temos aqui também mais alguns desenhos meus Quando eu fazia aula, né? Curso de desenho Que eu gosto muito de desenhar Vocês podem ver a data aqui Alguns deles são de 2010 2009 Muito antigos Então já tem o que? 13 anos Muita coisa Só de olhar isso eu me sinto muito velho Porque tem 13 anos que eu fiz esses desenhos Então, é Pois é, galera O tempo tá passando muito, 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 muito rápido Então, aproveitem cada segundo Tem essa mesinha aqui Na minha cama Alguns livros aqui Meu foninho de ouvido Que eu uso pra, né? Ouvir ASMR toda noite Minha agenda de 2021 até hoje Alguns livros E tem essa luminária Essa luminária eu comprei Esses dias até postei lá no Instagram Nos stories Pra fazer lives Fica bem bonito Aquela constelação Bem da hora, né? É um astronauta Bom, eu não vou mostrar aqui dentro da gaveta Porque tá muito bagunçado Eu joguei tudo aqui dentro pra gravar esse vídeo Então Bom, agora aqui nós temos mais algumas coisas Mostrar pra você esse bonequinho Que eu ganhei de um amigo Bonequinho do Sávio ASMR Esse bonequinho aqui do Naruto Que eu comprei Também pra usar nos vídeos que veio junto com essa kunai Temos aqui Temos aqui também uma shuriken Temos aqui também uma shuriken Tem essas luzes Esses Esqueci como que chama Isso aqui Uma luz E temos aqui uma das minhas maiores conquistas Que é a plaquinha de 100 mil inscritos Pendurei ela aqui bem no meio Porque É uma das coisas que mais me deixam feliz E realizada essa plaquinha Tudo isso graças a cada um de vocês Que estão inscritos assistindo meus vídeos Bom, então muito obrigado a todos vocês Galera, olha que legal Tem também esse quadro Que eu ganhei de um inscrito do canal Olha só Do Sasuke O dia muito da hora Todo feito à mão Dedicado para o canal O Sávio ASMR O Torres que me mandou ele Então cara, valeu de novo Por esse presentão Muito, muito, muito obrigado Eu curti demais Galera, vamos continuar mostrando aqui agora O meu PC Como vocês podem ver as luzinhas aqui Bem bonitas e tal Esse fone aqui eu ganhei Quando eu fiz o unboxing do PC Tem um vídeo aqui no canal De unboxing Do PC A loja que me vendeu Viu o vídeo do unboxing Que é a Pi Shao E me mandou esse headset de presente Olha só Bem bonito Aqui o mouse e teclado Vamos fazer uns sons de teclado Aqui aquelas imagens aleatórias do Google Que cada dia aparece uma Vamos fazer uns sons de teclado Aqui Tá bom né Se não vai acabar bloqueando ali A 100 é errada Galera Ali tem um mapa do jogo Skyrim Quem gosta Olha só que legal Usei aqui como decoração E aqui do lado Tem um pôster do Naruto Olha só pra vocês verem Gosto demais de Naruto Principalmente o Sasuke né Que é meu personagem favorito Bom gente Mostrar pra vocês aqui Essa cadeira gamer Que eu comprei Gente Muito, muito boa Gente eu recomendo muito Essas cadeiras Pra quem fica muito no PC Porque são ótimas Não dão dor nas costas Não é propaganda Tá bom Tô sendo sincero Recomendo muito pra vocês Não usem aquelas cadeiras Comuns de cozinha Porque dá muito Muito dor nas costas Bom, enfim Temos aqui um softbox Que eu tava fazendo Uns testes aqui De iluminação Por isso que tá Esse softbox aqui Isso aqui Que eu usava Nas lives Essas loisinhas aqui Que agora eu acho Que eu não vou usar mais Porque eu comprei Aquela luminária De astronauta Bom, vamos mostrar aqui Pra vocês agora Um pouquinho Do meu guarda-roupas Aqui nessa primeira porta Temos as minhas blusas As blusas que eu saio São essas aqui Na verdade parece que tem muitas Mas eu só saio Com as cinco primeiras aqui Então é isso Temos aqui alguns jogos Alguns jogos do Xbox Quando eu jogava ainda Resident Evil Skyrim GTA Naruto Isso aqui são chaveiros Que vieram com algumas blusas Pois algumas blusas Vem chaveiros É O microfone da Fifine Que eu ganhei Bom, aqui as gavetas Algumas tem algumas Bagunças Bagunças Blusas Tem algumas aqui Tem cuecas Eu não vou mostrar isso Pra vocês, né Porque senão já é invasão De privacidade Então Vamos continuar Agora aqui Na parte do meio Aqui tem algumas camisetas Que eu saio também Desodorante Óculos Aquele óculos Aquele óculos que eu uso Pra fazer o O vídeo Do alienígena Esse óculos Imenso Algumas correntes aqui Desodorante Aqui em cima Tem alguns perfumes Alguns livros também Que eu deixo ali Tem um desodorante Malbec O Kinect Headset Fone de ouvido E tem aqui mais Ops Tem aqui mais um microfone Que é o microfone Da Maono Que eu também ganhei E vamos continuar Aqui na última Na última parte Ops Deixa eu ver O que que tá travando aqui Aqui nessa outra parte Tem blusas de frio Moletom Roupa de médico Que eu uso Nos vídeos O Kinect Umas Umas areias aqui Que eu ganhei também De presente Mostrei lá no Instagram Bom É a roupa do alien Tá aqui também Aqui essas gavetas Agora tudo bagunça Como eu falei Acho que eu não vou mostrar Deixa eu ver Só é placa de vídeo Coisas Tem até cartinhas de Yu-Gi-Oh Aqui Pra quem lembra Bom gente Então Eu acho que não tem mais Muita coisa pra mostrar Acho que é só isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Conseguido relaxar Pelo menos um pouco Me fala aí O que vocês acharam Dessa dor Pelo meu quarto Se tiverem gostado Eu faço mais vídeos Mostrando Sei lá Minha casa Mostrando mais coisas Pra vocês Bom Se tiverem gostado Deixem aquele like Tá bom Comentem aqui E é isso Muito obrigado Por terem assistido Muito, muito, muito Muito, muito obrigado Eu vou indo nessa Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau